MOTO VIVA MOTO VIVA Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você não viveu Danço com você Cadê você? Cadê, 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 cadê você? MOTO VIVA MOTO VIVA Ritmo do amor MOTO VIVA MOTO VIVA MOTO VIVA O ritmo do amor No passado que você é O ritmo do amor Que balança, balança, balança Quanto viva virar meu amor Quanto viva, viva, viva E ainda não viveu Quanto viva, viva, viva Quanto viva, viva, viva Esse vídeo Que me acalma Vai levar... Você está prontos? Ei, Mario! Viva, 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 viva Viva, 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 viva